Chega aí! Sejam todos bem-vindos ao canal MaxOnePlay, aqui é o Max, Manos e Fulanos. Trago hoje pra vocês mais um episódio da nossa série do Jurassic World. Lego Jurassic World. Continuando de onde paramos no último vídeo, simbora. Não esqueça de deixar o seu like no início, se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E vamos lá, acho que falta pouquinho pra gente sair da ilha sorda. A gente só tem que seguir o caminho aqui. O helicóptero já chegou. E a gente vai cascar fora. Achei que podia ter uma pecinha azul perdida, mas parece que não. Sai de mim, monstro! Beleza! Ô, louco! Até a pequena Kelly luta bem com os raptores. Que doideira! Ai! Ah, pensei que era uma peça azul. E aí, telhas quebráveis! E aí, tênis quebráveis! E aí, tênis quebráveis! E aí, tênis quebráveis! Ok, eu achei que não viríamos por aqui. Mas parece que... Estranho saber que... Não, 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 garoto! É pra coletar isso aqui, senhora! O que tá acontecendo? Ah, tá aí desse lado! Eu, louco! A imagem de fundo É a máfia da Ingen que continua Ah, o Nikvan, ele consegue Posso mudar pra ele? Acho que não, né? Onde estão os outros sobreviventes? Outro helicóptero está vindo Aí viram os raptores todos com as mesmas skins Todo mundo vivo Você vai encontrar um ótimo fato sobre Dinos logo Muito bem, senhor DNA como sempre Nunca completa a frase Quero ver como é que vai ser essa fuga do T-Rex Cenas estranhas de como ele devorou todo mundo Dentro de uma cabine apertadinha Ele coube dentro de um banheiro Muito estranho isso Mas enfim Dinossauros também são proibidos Há 15 anos, John Hammond teve um sonho Daqui a meia hora O sonho de John Hammond reimaginado Se tornará real Esta noite inauguramos o Parque Jurássico de Santiago Com uma mega atra... O barco chegou Chegou, senhor? E começou, rapaz... E começou, rapaz... Tem gente presa aqui Tem que me tirar daqui Deixa esses caras aí, velho Sai fora, tio Encontrei o colecionável ali Nem sei o que era Onde está a tripulação? Acho que eu tenho que criar uma ponte, né? Típico Ou não é uma ponte? Ah, é um lugar de salto, digamos assim Acho que não era pra ser assim, mas... No limite Acorda, tio Ah, tá sentado aí por quê? Aê Deixa o Hulk Sai fora Tem gente presa ainda Dentro do navio, hein? Onde é que isso aqui vai? Ali Ai, tô ficando tonto Ai, tô ficando tonto É um caminho estranho Esse que a gente tá fazendo aqui A gente tá entrando no... A gente tá entrando no perigo O que é que tem pra fazer aqui? Cadê a doutora Settler? Ah, ela tem medo do escuro Que covarde Com certeza tem alguma coisinha aqui pra gente... Construir pra ela, né? Primeiro construir uma escada Pra subir aqui Já que não conseguimos pular alto Cidade lá atrás Que da hora Ah, agora eu opero Sou eu que vou soltar a fera? Parece que falou uma outra língua, né? Ih E agora? Não foi dessa vez Ah, caramba É a isca Não, louco Caminho exato Dá pra gente saltar daqui? Caramba, tem que descer pela escada? Não O quê? O quê? Tem que descer pela escada, velho? Que loucura Que loucura Tá Piratas 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 Aê, peguem o coração A gente tem que achar o que mesmo? A tripulação conseguiu Ah, olhamos e tem que ser sapáticos atrás do navio Vocês não são da tripulação Só o John Hammond? Você é louco? Ele não vai sair da cama pra vir aqui, né? Funcionários da Ingen Partindo pra porrada Só o Dr. Malcolm Todo esse caminho ainda não chegamos? Muita coisa pra montar, hein? Nesse pedaço aqui Ih, eu vi uma peça azul ali 10 mil peças Tá Achei que teria uma coisinha pra construir Só a passagem mesmo Liberar pro Dr. Malcolm Tocando sua cara, babaca-chefe Funcionários da Ingen são péssimos Olha lá aí Um colecionável Eu tenho que ser o Dr. Malcolm Ah, elas estavam de boa Sem luta até Uma peça azul, cara Ela tava me esperando a gente tem que salvar aquele cara ali ah tá precisamos de dois personagens não, pra onde do controle? iiii, deu zebra, hein? vamos precisar de um marco? e é isso aí, seria da hora um T-rex controlado por nós e que gritaria, hein? vamos lá, vamos ver se a gente vai controlar o carro dito e certo somos o carro não controlamos a aceleração, somente o controle de curva sem peça, não desperdice minhas peças azuis essa fuga tá mais da hora que a fuga do filme, hein? vem, 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 vem parece que não tem como desviar dele que loucura caramba até louco, engasgou tudo aqui não tá vendo nada fazendo em 5 frames não dá pra ver nada Lá vem o bicho, ai! Droga! Pensei que ele ia pisar em mim. Comprovado, não dá pra desviar essa cabeçada dele, hein! Ele vai tombar esse buzum, hein! Não! Acho que eu nunca coletei tantas peças, Lego! Ai, peça azul, não podia perder mais uma! E lá vem ele! É, infelizmente eu sempre vou dizer que o Dr. Malcolm e a Sarah Hardin simplesmente deixaram o Ludlow pra morrer. Não precisava... Assim, se ele não quisesse ir embora, paciência, né? Mas avisasse ele que o plano deles era trair o T-Rex gigante até o filhote. Se ele ficasse aí, ele seria devorado. Então, um mero aviso é coisa de herói, mas não foi o que eles fizeram, né? E fechamos! A história completa do mundo perdido. O jogo livre é liberado sempre que a gente fecha. Eu achei que teria uma cena na floresta, mas não teve. Deixa eu só confirmar aqui se a gente já vai entrar no Jurassic 3 e encerramos. Ah, tem a ceninha do fim! Só que de um jeito especial, né? Que bom que foi sem música. Olha os Pterossalos aparecendo da primeira vez. Muito da hora, então. A gente tem essa fase final, acho que aqui a gente fecha mesmo o mundo perdido. Vamos torcer, então, que a gente continue bem no Jurassic 3 agora. A gente está indo, chegando cada vez mais perto do mundo dos dinossauros. Mas, sem dúvida, melhorou um pouquinho a história, né? A cena final foi bem mais divertida de fazer. Enfim, não esqueça de deixar o seu like, comentar, se possível compartilhar. Não esqueça de se inscrever. Se você ainda não se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigada a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu, valeu! Tchau, tchau!